Sim, porque a gente falou no outro vídeo que a gente ia pegar no vizinho, não, na verdade a gente vai pegar nosso mesmo né, porque a gente que pagou, no caso aqui se eu quisesse estar plantando sem fertilizante eu poderia, mas como eu sou um cara certo, que gosta de gastar dinheiro, não, eu sou um cara certo, eu gosto de fazer as coisas certas, o Paulinho já é aqueles caras meio trombiqueiros, sabe? Eu só sento em volta e não deixo de ir De pegar vários contratos aí, o Paulinho ele pegou um contrato lá, em qual campo mesmo Paulinho que você está fazendo um contrato? No campo 11, no campo 11 galera, mas na verdade está no funcionário lá né, mas o Paulinho não gosta de trabalhar viu, mas galera É que eu vim aqui né, é né, de verdade, mas galera então o Paulinho vai voltar lá, volta lá o cara de pau, vai lá trabalhar vai, deixando o funcionário ele já está com pouco dinheiro aí Galera, eu vou terminar, ô Paulinho, você vai ficar na frente do meu tratão aqui mesmo homem? Está querendo morrer? Aí ó, oxe o Paulinho virou um super sadinho, então nada sumiu aqui, mas tá bom Vamos voltar aqui o que interessa aqui que é o plantio do girassol né mano Temos que entregar aí o plantio certinho para o vizinho, porque Paulinho O vizinho já ligou para nós aí reclamando que a gente está demorando demais para entregar o serviço, Paulinho Eu vou picar bala nisso Lembra daquele funcionário do campo 8 lá que ele estava ligando todo dia para que a gente tenha terminado já? Ah Então é o mesmo proprietário desse terreno aqui Beleza E eu acho que a gente está precisando de uma conversinha com ele, você não acha? Pegar ele no porrete Que isso, o Paulinho está muito agressivo hoje galera Mas então galera, vamos aqui fazer o plantio aqui E vê aí quanto que a gente vai ganhar Ih Paulinho, eu acho que vai dar ruim nesse plantio hein mano Por quê? Porque está marcando chuva hein Está vendo ali a nuvenzinha ali? Nuvenzinha com chuva? Eu acho que pode fazer plantio com chuva no campo Não, não, mas isso nunca se deve fazer plantar com chuva É, mas se não é parar lá eu não ganho dinheiro né filho É, mas aí complica né Ah, eu vou meter a prateleira com chuva mesmo mano Ah, você está doido Trator traçadão tem tração no solo, não vai embora Não, mas esse não é o problema Paulinho O problema é que você vai plantar em onde o trator passar vai socar toda a semente E aí? Vai socar toda a semente mano Por quê? Porque se você passar em cima da semente vai socar tudo Mas eu não vou passar em cima da semente Eu posso socar até os trilhos ali da plantadeira de barro Da nada Ah, da nada Beleza, o plantio vai ser uma beleza galera Depois, ó, o Paulinho Se o vizinho vier reclamar comigo depois eu vou mandar ela conversar com você Beleza, pode vir que eu estou com o trator carregado Beleza, vocês estão vendo né galera Vocês estão vendo, vocês estão de prova Eu estou falando para ele que isso vai dar ruim plantar com chuva Ele quer plantar Eu estou com o trator carregado, ele que vem aqui Carregado de bola de orgulho, isso quer dizer né Ah, é bala, bala mesmo Galera, você já ouviu falar daquele tal ditado Cachorro que late e não morde Então, toma cuidado com o Paulinho viu Revolve que não atira, mata Beleza, o revólve que não atira, mata Como é que ele mata, de susto? Ué, é a mesma coisa, cachorro que late e não morde Beleza, entendi tudo agora Que boa, tranquilo galera Entendi tudo que eu falei disso ali, mas Vamos focar aqui na plantação aqui né mano Nossa, mas meu trator, o que está acontecendo? Tu acha que meu trator está manco viu Já tem nossa soja para colher né É mesmo, tem nossa soja né Aham E qual estágio que ela já está, será que ela já está na segunda, na terceira? Sei mas eu sei que tem que fertilizar ela lá Eu não sei se eu já fertilizei Não, acho que já foi fertilizado Paulinho Não foi fertilizado? É, já está tudo fertilizado já Já está, é só esperar crescer e depois ir Eu passei lá a fertilizar Agora eu não lembro, a gente plantou soja nos dois terrenos, foi? Não, acho que foi trigo lá no da... Eu nem sei se o da sede está plantado Não, tá, tá Não, o da sede está com soja também Está com soja? A promoção você sai bem No farming 17, Renan, o trigo, mesmo ele pagando mais barato, ele dava mais dinheiro que a soja Aqui, não sei, nunca fiz esse teste Eu vou ter que fazer Qualquer dia a gente vai ter que fazer esse teste aí para descobrir Olha, Paulinho, eu estou na metade do campo aqui já, eu acho, hein, Paulinho Você já está terminando aí? Eu estou... Deixa eu ver quantos percento da minha missão aqui Quanto por cento? Minha missão está 58%, a tua está 33% 33%? Aham Deixa eu dar uma olhadinha na minha aqui que eu nem sei como é que está, galera Está 33% Cabe de ver 33% também? Não, a minha está 58%, a tua está 33% Por que a minha está 33%? Porque o teu campo aí é grande O lugar também, o seu campo é subida Então quer dizer que o meu campo é maior que o seu, beleza Um pouquinho maior, um hectare Ah, mas um hectare já é muito, né? Depende Não, vai nessa É que o teu campo também é subida, né, Zé? Você perde muito tempo Sim, também, na descida é rapidão Mas na subida o trator anda 10 Aí perde bastante tempo E só te falar que o meu geração já está acabando Está 25% da minha plantadeira Sim, mano, eu já tive que ir lá na loja para abastecer uma vez, já, hein? Caramba, isso vai dar trabalho, hein, mano Acabar que a gente tem que ir lá abastecer, galera Comprar mais semente Eu não entendo, mano Por que o vizinho não pega e dá a semente? A gente tem que comprar, né, velho? É Eu não entendo isso Um pouco o jogo rouba também, né? Porque normalmente quando você vai fazer o serviço O patrão dá a semente Você só faz a mão de obra com o maquinário, né? Aham Então, mas aqui no jogo é feio Mas depende, Renan Sabia, aqui na minha região aqui, mano Até um vizinho que dá e faz serviço para ele A gente passa o veneno no café com o nosso produto E depois ele paga Pelo produto que nós usamos É Pela quantidade Mas sei lá, velho Eu acho errado Porque pelo preço que a gente está pegando isso daqui É bem barato, velho É Porque, pensa bem Quanto de semente não vai? Ah, vai bem Eu acho que não cobre quase coisa a semente, mano Porque Pensa comigo Se vai dar para você ser uma plantadeira dessa Já são não sei quantas em semente Gasta bastante, mano Pensando bem em pôr na ponta do lápis aí Eu acho que não compensa muito não, viu? Vai fazer o quê? É desse jeito que a gente ganha dinheiro, né, Paulinho? É A gente não fazer isso A gente não progride aí na fazenda Tem que fazer, né, galera? Ó, na descida ele vai a 15 por hora, ó Mas na subida vai a 10 Eu perdi força de 5 É 19% já Nossa, mas ganha são semente Sabe o que eu acho um pouco ruim também, Paulinho? É a plantadeira de milho ser tão pequena assim Ela é pequena, né? Eles deveriam ter pôr o maior que no game, né? É, mas no farming 17 Antes tinha uma menorzinha ainda Sim, eu lembro que a gente tem uma zozinha lá na sede Sim Aquela é menor pra caramba Tem o quê? 4 linhas? 6 metros 6... Tem 6 linhas, então, no caso É, eu acho que é 6 linhas Eu acho que tem mais Será? Eu acho que tem umas 8, 10, 6... 8, 10 linhas, sei lá Eu não sei Só sei que a gente comprou uma bem pequenininha Porque no começo, né? A gente não é focado em plantar milho, né, Paulinho? É, quem sabe uma hora pra silagem Sim, uma colheita de milho também sairia bem Apesar que até agora não colhemos uma colheita de milho pra fazenda, né? Essa plantadeira nossa aqui é... É que a gente tá usando que é 18 linhas 18? Deixa eu ver, 18 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... É, 16, 16 16? Aham Menos mal Mas essa é a maior que tem, né? É Então, 16 linhas é maior, mano Poderia ter mais, né? Porque as intrigas de soja tem até quantas linhas? 32, né? Ou não? Qual que é a maior? Quantas linhas tem a maior? Ah, é aquela da Big Bud lá, mano Sim, eu tô ligado Nossa, é a mínima ideia Ah, vamos por exemplo aí a Estrela 32 É, 32 linhas, né? Então Aham Deveria ter mais grande também pro milho, né, mano? Ah, eu sei lá porque eles falaram menor Nem entendo Deveria ter um pouco maior Ah, não tem problema Nós estamos usando aqui e tá valendo É, enquanto não chover nós estamos usando aqui Mas provavelmente eu acho que vai chover só amanhã, viu, Paulinho? Então, ainda hoje chove Não, eu acho Aquele próximo símbolo ali, Renan Ele acontece daqui seis horas Então, quer dizer que ainda hoje chove É, lá pelo meio-dia, nove horas da manhã Ah, então eu acho que até lá a gente já tem plantado tudo isso daqui Ou não, né? Acho que já, mano Ainda bem, mano Vai ser até bom um pouco pra soja Pro girassol, quer dizer Vai ter ajudado um pouco no... Quantos por cento da minha missão? 69% A gente tá tudo tá com 42% 42%? Aham É, tem que tá rendendo bastante Mas a semente tá indo embora ali, ó Por aí que é muito lerdo, velho Sim Oito por cento de semente ali, ó O fertilizante tá com 74%, mano A gente vai ter que descarregar o fertilizante Vai sobrar muito, hein Ah, o meu tá ali mocadinho aí É mesmo, né? É mesmo, né? Não é mocou, né? Aham Ainda vai ter que buscar depois aí, né, Paulinho? Ainda bem, né? Mas apesar que não vai roubar Porque é nosso, é que eu procuro dinheiro, né? É Então não tá roubando de nada Porque no último vídeo Depois eu plantio Depois eu plantio Eu encho a plantadeira Levo lá na sede Descarregue e volta à missão Sim Porque a gente falou no outro vídeo Que a gente ia pegar no vizinho Não, na verdade A gente vai pegar nosso mesmo, né? Porque a gente que pagou É, Mike comprou Mike pagou No caso aqui Se eu quisesse Estar plantando sem fertilizante Eu poderia Mas como eu sou um cara Certo Que gosta de gastar dinheiro Não Eu sou um cara certo Eu gosto de fazer as coisas certas O Paulinho já é Aqueles caras meio trombiqueiros, sabe? Não, é mão fechada Não, é trombiqueiro mesmo Que gosta de fazer as coisas As coisas não certas Aí eu já tô fazendo certo Aqui no farm Eu não tô nem aí mesmo Na vida real, galera Eu faço serviço bem feito Pelo amor de Deus É, vai confundir as coisas Só porque o Paulinho Quebra o zeste do trator aí Fica quieto, viado Não é porque ele faz isso Que ele não Que ele não faz nada Não é que eu dou grau de trator Né, não é que ele anda Dando grau com o massa dele lá O 299 Ou 299 265 265 Ele anda dando grau lá Ninguém sabe disso, né, Paulinho? Aham Ninguém sabe Nunca ninguém viu Ih, Paulinho Ó, eu acho que vai dar pra chegar Só na metade do campo aqui Ó, já tá 1% ali, ó Tá com 16 15 14 Grão 13 12 Caramba Vai ser tão rápido, velho Eu acho que o meu vai dar 3 tanques, velho De semente pra fazer tudo aqui Caramba Acabou É, mano Vai semente Galera A gente vai ter que ir lá Na loja agora Vamos ter que ir lá Pra loja, Paulinho Ah, mas é aquela Ah, é buscar semente Acabou? Acho que tem um pallet lá, mano Você vai ter que comprar mais dois lá Tem só um lá? Aham Então, beleza Eu vou lá Graças a Deus Não é que eu consegui esgotar Com os pallets Que o Marcos deixou lá Normal Mas, galera Pra não ficar um vídeo tão joativo A gente ir lá buscar semente Na hora que eu estiver lá Na loja a gente volta, beleza? Eu vou lá Se inscreva no canal 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 E aí